Voz de Cama Voz de Cama Olá a todos, aqui estamos nós para mais um Voz de Cama Eu, Tânia Graça Sempre aqui presente Mas do costume Mas, um pequeno twist Um pequeno twist, Joana, desculpa Já estou habituada Não queria ter dito isto Joana Marques Olá, finalmente Quem está a cidadona? Eu Eu também, porque sou ouvinte Pois, pois, pois Só que o meu máximo de citação é assim É assim Dito assim já parece um tema sexual, mas não é Exatamente, ela ouve-nos que orgulho Nem a minha irmã acredita que ela ouve Eu contei e ela disse, não ouve nada Não, não é a sua irmã, Elma Elma, como a irmã do Ronaldo Não, não, contei Ah, Telma, é verdade, é verdade Eu vou pôr só estes três para ela Joana, que bom que estás aqui, pá Obrigada por teres vindo Obrigada mesmo Eu pelo convite Obrigada Temos aqui uma pequena Um pequeno sortido rico De mails enviados pelos nossos ouvintes Para vozdecama.rtp.pt E o desafio será Comentários a estes mails Fazendo pontos também Para a tua própria experiência íntima Claro, claro Naturalmente Mas íntima detalhadamente, graficamente Graficamente mesmo Com todos os detalhes, está bem O que nós queremos fazer depois E com vídeos de apoio Material de apoio Que depois enviamos para as pessoas Claro E o título deste podcast vai ser Tudo o que nunca Sobre Joana Marques Joana Marques E toda a gente quer saber Joana Marques, tudo a nu Tudo a nu Despida de preconceitos Que é o título do livro Não sei se já leram Se não recomendo Da Liliana Aguiar Pois é Ai meu Deus Fica como leitura recomendada deste episódio E agora olha Está a passar um mau Está a passar um mau Se calhar um bocado melhor Do que estava a passar antes Sim, sim Eu acho que também fiquei contente com a notícia Acho que a Liliana se parou E creio que ficará melhor sozinha Oi, são extremamente desagradáveis Se quiserem mais detalhes sobre esta relação É isso Vamos a isto então Se calhar, Tânia Ataca aí os mails Vamos a isto Vamos aqui ao primeiro Então Bom dia Luzes do dia Uau Sim, que é isso que vocês são Iluminando as mentes obscuras Desse Portugal fora É isso mesmo Por favor, nunca parem São umas lanternas Nós temos sempre muito amor Nos inícios dos nossos mails No outro dia era amoras de outono Lembras-te? Pá, sim Poesia É verdade Ora bem Este talvez seja um e-mail um pouco deprimente Mas a pessoa já está farta de falar com amigos E não obter grandes soluções Por isso cá vai para quem sabe Mas se calhar terapia Deixamos já aqui Não é? Terapia Adeus, bom dia Exato Não Tenho 31 anos Enfermeira Deliria Adorei que disse a localização Nunca nos dizem Mas esta disse Deliria E terminei uma relação Há cerca de 6 meses Ele terminou Após 2 anos e meio de namoro Fui muito feliz e acredito que ele também Conhecemos famílias Passámos natais juntos Viajámos Enfim Fizemos aquelas coisas que para mim fazem De uma relação feliz Sempre fui insegura E por isso com tendência a fazer alguns filmes Volta e meia Essa insegurança vinha Sei bem Em grande parte Da minha baixa autoestima Que já me acompanha desde a infância Sentir-me incompetente Inferior aos outros Menos bonita Menos interessante E obviamente Que se já era Se já assim era Depois dele dizer Que já não senti o mesmo por mim E terminar Agora sim Fiquei a chafurdar na lama Dicas para melhorar a autoestima O que fazer Obrigada Muito obrigada Muito bem Dicas É dificílimo Ainda bem que temos cá uma especialista Oh Zona Mas eu antes ainda entrar aqui Nas minhas especialidades Tu és a mulher que mais se expõe Em grandes egos Deste país O que é que para ti se separa Ter uma boa autoestima De ter um ego só Que ninguém pode Pois às vezes É uma linha tene É não é? Gostava de tudo isso Eu acho que deve ser Um equilíbrio complicado Porque eu acho que nós Tendemos a estar Em extremos Um bocadinho Ou estamos a achar Nada do que eu faço É bom Não há nada de jeito Ou estamos no extremo oposto O difícil é estar ali Naquele ponto equilibrado Não sei o segredo para estar Agora Não quero dar conselhos A essas pessoas Com autoestima A mais do que Como a vossa ouvinte De autoestima A menos Por acaso nunca tinha Porque não é realmente A minha área de trabalho É muito mais Os grandes egos Ao contrário do que Muitas pessoas acham Que tu rebaixas As chincalhas Diminuis Na verdade Os teus objetos De humor São pessoas que têm Uma margem muito grande Para serem chincalhadas Sim Até chegar A esse ponto De chincalhamento Ainda há ali Muita vaidade Para penetrar Eu acho até que Dificilmente os atinjo A maioria deles Porque o ego é tão grande Que tem assim Uma carapaça E ainda bem Tem uma carapaça muito forte E que eu invejo Na verdade é isso Claro Eu gostava de ser assim Gostava muito de ser assim É uma frase que eu digo Muitas vezes Eu só gostava de ter Tipo Bocadinho Metade da falta de noção Destas pessoas Porque teria muito mais Autoconfiança É verdade Sim, sim Olharem só os pés E pensarem Eu sou maior Não me aconteceu Faz um preço Não sei, não sei Ah, cinco euros Não sei Eu pago Para ir fazer Eu pago Não me contratem Eu não me presto para nada E portanto Identifico-me um pouco Com este ouvinte E se eu tivesse esses truques Acho que já os tinha usado Comigo também Porque também é uma coisa Que às vezes acontece Eu acho que acontece muito Quando Não é só no humor Também acontece por exemplo Na crítica em geral O meu irmão trabalha Como crítico de cinema E há muito aquela ideia Do Então se consegues fazer melhor Faz tu Como se a crítica não fosse É uma análise É uma interpretação Subjetiva Daquela obra Não é? Seja uma crítica De um filme De um livro E no humor É um bocadinho a mesma coisa As pessoas às vezes Partem do princípio Ah, estás a falar disso Se fosses lá Fazias melhor Não, a questão é que É num lugar de inveja Sim, num lugar de inveja Queria muito ser Como aquela pessoa Ou que me estou a achar E a Elma disse isso Claro que disse Queria dizer Era que seria eu Ter o meu dinheiro E queria No caso específico da Elma Agora que penso nisso Queria muito Porque repara É só a vantagem Está na Madeira Onde está sempre o sol Tem dinheiro Sem ter que trabalhar Claro que inveja a Elma Não há uma Elma que fica É que fica a minha Admito Depois deste tempo todo Admito e dou o braço A torcer Mas há muito essa ideia De estar a gozar Porque se acha melhor Que eu acho que é o contrário Eu acho-me pior Do que todos eles E invejo-me muitos deles Nunca estou numa posição De me achar melhor Tipo olha aqui Este parvalhão que disse isto Não é Olha aqui este parvalhão Que disse isto E quem me dera ser como ele E dizer estas coisas Com esta vontade E acreditar mesmo nelas Porque as pessoas acreditam Nas coisas mais absurdas Que estão a dizer Seja um negacionista Que acha que a terra é plana Seja alguém que se acha O máximo Acha o mesmo E eu invejo isso E nós partemos estas dúvidas Humildes Modestas Não chegamos a lado nenhum Exatamente Olha nós aqui A fazer podcast Que ninguém ouve Que ninguém ouve Também há outra coisa Que é Joana E a propósito disto Já lá vamos ao problema Da nossa ouvinte Que é Em outro dia Quando falaste de Cristina Ferreira E eu depois Estava a ver reações Nesse antro de ódio Que é o Facebook Que é talvez Ai que difícil Só serve para isso Hoje em dia Escrever em cápsula O Facebook é para o ódio Das pessoas mais velhas E o Twitter das mais novas Não tem Twitter Mantente assim Também não costumo lá ir Mas as pessoas Tentam Quando te tentam aleijar Aleijam-te muito Por exemplo Por seres uma pessoa De estatura baixa O que eu acho Como é que isso Deixa a tua autostima Deixa igual Deixa igual A mim já tem muito mais Dizerem por exemplo Ah enganou-se Disse aquela palavra Ah sim 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 Disse que aquele ator Era daquele filme É mesmo estúpida Porque não é Ou disse que Não sei o que Era a capital da Polónia E não é E se chateia-me Que eram coisas Que estavam ao meu alcance Ter mudado E corrige sempre No episódio seguinte Que eu ouço todos É o meu lado Um bocadinho obsessivo E profissionista Fico maçada com aquilo Eu fui estúpida Enganei-me Olha até num da Cristina Ferreira A célebre história do Esner Ela falava Esner E nós confundimos As tantas Entramos naquele trans Eu, a Inês e a Ana Elas também não se perceberam Das lupidez que eu estava a dizer Porque eu não estava a dizer Que era a resposta Estava a dizer que era a pergunta E mantive aquilo E essas coisas assim Chateiam De facto E as pessoas têm toda a razão Agora, ser baixa Não é uma coisa Que esteja muito ao meu alcance Ao que lá está Não está ao meu alcance Depois sou baixa Mudar E essas coisas chateiam-me menos Porque é como a voz irritante Eu sei que tenho Podem dizer que eu já sei Sim É uma voz assim Um pouco desanimada Mas o que é que eu posso Enquanto estou constipada Então ainda pior Que passo metade do ano Com sinusite Eu sei que é muito mal E irritante Mas não há assim tanto Que eu possa fazer Portanto esses Realmente são os mais comuns Mas também são os que aleijam menos Portanto ia pedir mais criatividade Às pessoas Se não estiverem a ouvir Odiador de Joana Marques Mais trabalho São muito fiéis Invistam mais nisso Eu tenho a sensação Que geralmente as pessoas Que são mais inseguras E já entrando aqui também Um bocadinho No caso da nossa ouvinte Não sei se é o caso dela Mas pegando aqui Nos nossos também Que é Geralmente as pessoas Que são mais inseguras São sempre pessoas Muito mais autoconscientes De si Dos seus erros Não tanto dos seus acertos Que dão muito mais volume Aquilo que fazem lá está Que fazem mal Tipo Ai dão disso Capital Certo E daí A sensação que eu tenho Das pessoas Que tu Assim calhas Que é mesmo assim Essas pessoas Eu sinto sempre Que são pessoas Com Como é que eu posso dizer isto Com pouco autocríticas Pouco autocríticas Pouco observadoras Da realidade à sua volta Com pouca Não é só com pouca humildade Eu acho que há vezes também Com um QI Se calhar Que não abunda Pelo menos um QI emocional Emocional Exatamente A nível de inteligência emocional Exatamente Podem ser pessoas Que sabem imenso Claro Mas tu sabes imenso E fazes uso disso De uma forma tão pouco útil Como gabaste-se Daquilo que sabes E não propriamente Passares esse conhecimento Não é Por isso podemos se calhar Começar por dizer Esta nossa ouvinte Se calhar ela não é burra nenhuma Que é A sua capacidade De autoanálise E de Por mais que possa estar Um pouco enviesada Pela sua falta de autoestima Sim Mas a sua capacidade De autoanálise E de se expor desta forma E de procurar esta ajuda Já faz dela Uma pessoa Com potencial Para se amar a si própria Exato Sim, é verdade Mas de facto é um trabalho Eu acho que Tu começaste logo Por sugerir terapia E eu acho que é uma coisa Que pode ser muito útil Nesses casos Porque há de facto Uma dificuldade Em ver o lado bom Eu acho que são pessoas Que usam muito Essa autoanálise Mas ao mesmo tempo Um bocadinho enviesada Lá está Para verem só as partes Mas se usar o mesmo grau De autoanálise Para ver coisas também Boas em si Eu acho que às vezes Disseram-me uma coisa Que eu achei Para os psicólogos Às vezes dizem Umas coisas acertadas Que eu achei Que fazia sentido Que é às vezes Imaginarmos como se Fôssemos outra pessoa E às vezes pensamos De nós coisas Que não pensaríamos De outra pessoa Nem eu Que como vocês dizem Assim calho pessoas Mas mesmo assim Eu sinto sempre Que com alguma empatia Por elas Até por pessoas Que são muito diferentes De mim Não diga às vezes delas Coisas que diria de mim própria Enquanto me engano Quando faço uma coisa mal Se contigo és muito pior Acho que sou muito pior comigo Se eu fizesse um extremamente Desagradável diário comigo Nem ia ter graça Lá está Porque perde esse lado De empatia Que eu acho Que quando estás a fazer Humor sobre alguém Ainda existe Se for só destrutivo Ofensivo Perde esse lado Que é como é que é com ela Que é como é comigo Aquela coisa De fazer-se uma coisa mal E como é que fiz isto mal Ou como é que E neste erro outra vez Que se calhar é o que temos Aqui na nossa ouvinte E eu acho que não Usamos só 50% Da nossa capacidade de análise Usamos para as partes Más E podíamos aplicá-las Às boas Sem corrermos o risco Eu acho que é uma coisa Que às vezes receio um bocadinho Eu analiso tanto narcisistas Que não quero nada Ser um deles E às vezes pensamos Que para assumir uma coisa Que fazemos bem É estar já a partir Para esse exibicionismo Não, pode só dizer Olha, tenho isto até me safo Até isto faço bem De mesma maneira Que consigo ver perfeitamente As coisas que faço muito mal E se calhar é também Um bocadinho isto que falta De olhar para ela Como se ela fosse outra pessoa Esta imaginação de Isso é um ótimo exercício Vou olhar para mim Como se eu fosse uma amiga minha Exato E metade das coisas Que ela está a criticar E a dizer horríveis Aquela coisa dela Nunca se achar suficiente Nunca se achar Tão bonita Tão interessante Como não sei quem Se ela se vir de fora De certeza que não vai achar Isto tudo É um exercício difícil Claro Mas acho que se calhar Pode ser útil Sim, mas começa muito Por mudar esse diálogo interno E de facto a terapia Ajuda imenso nisso Que é Aliás, nas próprias sessões De terapia Às vezes dou por mim A dizer tipo O que eu vou dizer É muito estúpido Mas É, exato Epá, não Não digas isso Não é, não Vamos começar por É uma espécie de filtro Que estamos sempre a pôr Sempre um grande desprezo E estás sempre a ver muito de fora Não é tão uma verde fora Que eu acho que é a tal coisa Das pessoas autocríticas E muito autoconscientes Estamos sempre a observar de fora E isso tem um lado bom Eu acho que tem um lado Até muito bom Defendendo-nos do narcisismo Exatamente Mas tem este reverso da medalha Estamos a observar-nos demais Portanto tudo em nós Já é ridículo E já estamos um bocadinho Com medo De entrar num terreno E às vezes é só Não pensar tanto E fazer as coisas E acho que isso talvez Possa ser útil Não sei bem como é que se faz Também ainda não consegui Não sou o mestre nisso Ainda não tivemos Estamos à procura Exato Exatamente Exatamente Este medo Que estavas a falar De algumas pessoas De verem o que têm de bom Com receito Passar para o outro lado Isto é muito comum E eu ouço muito isto Em consulta Que é Mas é que se eu começo também A achar-me maior Calma Porque eu não sou E eu tenho medo De cair nesse ridículo Eu acho isso bonito Eu acho bonito É bonito Pode ser devastador Mas também Mas existe muito isto Que é Eu não quero ser essa pessoa Que se acha maior Então eu prefiro ficar aqui Que é um lugar Que é seguro Que como é autodepreciativo Também se calhar os outros Não esperam demasiado de mim Nem eu próprio espero demasiado de mim É, aí está a chave Pois Porque isto se chama Self-handicapping Não é? Aquela autossabotagenzinha Se eu não esperar demasiado de mim Eu nunca vou desiludir-me Não é? Então Também não sou assim tão boa Também não faço isto assim tão bem Há tanta gente que faz isto melhor do que eu Então colocamos-nos nesse lugar Para E esta coisa da amiga É giro Claramente Joana é uma pessoa que entende estas coisas Há um exercício que se passa Em terapia Muitas vezes Que é Escreveres uma carta A uma amiga tua Como se ela estivesse a passar Exatamente pelo mesmo que tu Ah E depois a pessoa Sem saber o que é que vai acontecer Agora te vou dizer Mas pronto A pessoa passa-me a carta E eu leio para ela Ah que horror Eu já estou aqui Emboraço Eu leio para ela Nunca quero submeterme a isso Mas sim Perceba a utilidade Atenção Se a pessoa quiser Eu proponho E se a pessoa disser Não me sinto confortável Prefiro ler eu Obviamente Não é como eu Eu é que vou ler Mas é muito potente É mesmo muito potente Quando tu ouves para ti Aquilo que tu nunca te dirias Tu dirias Sendo a outra pessoa A passar por aquilo Mas a ti própria Não dizes E mesmo fora do contexto profissional Ou isso muitas vezes As minhas amigas E mesmo eu A dizer Que estúpida Que estúpida E eu digo Não falas assim de ti Porque tu és a pessoa Que mais te ouve E se tu estás permanentemente A dizeres que és uma estúpida Ah pode ter certeza Que faz acreditar Tu estás sempre a dizer-te isso Olha isso Por acaso faz-me lembrar Uma coisa muito parva No outro dia Fui jogar pádel E é um jogo Que se joga com quatro pessoas E em todo o tempo Éramos todas muito nabas E tivemos todo o tempo A chamar-nos estúpidas A nós próprias Toda a gente A certa altura Ai que estúpida Que estupidez E eu assim Olha as tantas disso Ainda bem que não estamos A fazer isso umas com as outras Senão isto ia estar insuportável Não é E de facto foi uma coisa Recorrente Cada vez que falhávamos uma coisa Nós nos outros Achávamos ok Olha falhou Nem sequer acertou Com a raquete na bola Conosco é estupidez Estupidez Acho que é uma tendência natural Não é Se estivéssemos a chamar-nos Estupidez mesmo estúpida Estúpida Já estava tudo à pancada Tânia que estúpida Não faz nada com a gente Está calada Para que estupidez Acho que é um bom exemplo De como a nossa crítica É sempre mais feroz A não ser que sejamos Os tais narcisistas descontrolados Esses estariam a dizer Que estúpido Não acertas Mas é muito natural E humana Acho eu A crítica ser maior connosco Somos muito inteligentes connosco Não temos esse grau de exigência Com os outros E há tantas Já me perdi na história dela Mas ela se separou E diz que foi o namorado Que acabou Terminou E lá está Eu acho que ela está A pôr muito ónus nela Quase como se ela fosse A culpada dessas coisas Terem acontecido E de certeza que não foi É sempre uma dinâmica Mesmo que Ou seja Mesmo que tu sejas insegura Na relação Há sempre coisas Noutra pessoa Que também eventualmente Alimentarão Porque há que estarmos Até nas manhãs A falar de como Estilos de relação Pessoas com um estilo De vinculação Mais ansioso Fomentam os evitativos Ou a outra pessoa Fica mais E o evitativo do outro Fomenta o meu ansioso Portanto é um ciclo sem fim Que nos guiará É verdade Mas também Há uma grande obsessão A propósito disso Que pode De facto diz bastante Sobre a autoestima Da ouvinte Que é uma grande obsessão Com quem acabou Com quem E isso Se formos um bocado Ao fundo da questão Se calhar devia-se olhar Para a relação Enquanto uma entidade Ou seja Quando é que essa relação Acabou Quando é que essa relação Acabou Porque antes de acabar Oficialmente Já devia Provavelmente já tinha acabado Portanto foi ela Acabar com ela Mas podia ter sido Ela acabar com ela Ou seja Que isso não faça Isso não alimenta A narrativa de falta De autoestima Acho que achei curiosa Ela dar esse detalhe Porque de facto Não é importante Mas realmente Os términos Ativam muitas vezes Esta sensação De insuficiência Não dei tudo Que podia dar Não sou assim tão boa Se por acaso Esse término Acontecer E se iniciar Logo uma outra relação Mais ainda Porque há uma comparação Há uma comparação Com outra pessoa Exatamente É muito complicado Mas realmente E nós já falámos disso As relações são Eu vejo-as como Organismos vivos Que nascem e vivem E podem viver a vida toda E morrem também Adoecem e podem morrer E alteram-se também Não é? Um bocado Como os miúdos Exatamente E crescemos E a verdade é que Esse crescimento Tende de ir sendo Mais ou menos A par e passo Não é? Porque nós crescemos Em direções Muito, muito, muito Diferentes Deixa de haver a relação É isso Agora realmente É a relação Que morre Não Ele se calhar Detetou isso antes Vamos lá ver É difícil uma pessoa Estar mal numa relação E a outra Estar super feliz É isso Não, isto está ótimo Isto está muito bom E o outro não O outro está Só se for sem noção Também Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Mas em princípio A coisa poderia já não estar boa Podemos ser surpreendidas Ou surpreendidos sempre Com um término Mas em princípio Eu diria que não Há uma coisa ainda Que eu queria mencionar Mas veria que os narcisistas Devem ser muito surpreendidos Por términos de relação Falando de narcisistas Serão sempre Estava ótimo Eu sou ótimo O que é que tu podes Criar mais na tua vida? Uma coisa que eu queria Ainda mencionar também Porque ela menciona É a parte da infância E de como isto Chavem da infância Há estão os psicólogos Com a infância E olha que eu nem sou Nem sou freudiana Porque a malta do Freud Então é tudo Não, e a tua mãe E o teu pai E a tua infância Sim, esses que às vezes exageram um bocado Mas eu acho que Não é a minha verdade A chavem da coisa está É verdade Eles terão os primeiros anos de vida Claro, porque é o período Em que tu és mais Esponjinha total Sem filtro nenhum E em que aquelas pessoas Que supostamente devem Cuidar-te e amar-te Incondicionalmente Aquilo que elas te trazem É a tua verdade Se o teu pai e a tua mãe Dizem que tu não vales nada Tu não fales nada bem feito Que é uma coisa que às vezes Nós dizemos sem querer aos miúdos Não fales nada bem feito É sempre a mesma coisa Se tu não for eu a dizer Tu não fales nada bem Isto são coisas que ficam Muito entranhadas E que lá está Geram estes estilos De vinculação De que ela fala Mais inseguros Porque esta crença De que eu não valho nada Muitas vezes Perdura Claro Não é estanque Como nada na nossa vida Digo isto muitas vezes Se não para que era psicóloga Se fosse aquilo e era Não é estanque As experiências ao longo da nossa vida Outras relações Um trabalho de sucesso Vai nos ajudando A criar uma vinculação mais segura Mas isto está lá E portanto Quando alguém te diz Terminei É um abandono Que muitas vezes é uma repetição Não é um abandono Mas tu sentes É quase uma confirmação Realmente não vale nada E isto agora veio confirmar Mas ela pedia dicas concretas Para melhorar Dicas concretas Isso existe Há dicas para melhorar a autoestima É assim A primeira será sempre Já dissemos aqui A psicoterapia Porque ela vai perceber A história Na sua história de vida De onde é que isto vem De onde é que vem A minha baixa autoestima Será mesmo uma coisa de infância Será que teve mais a ver Com a adolescência Sofri bullying Disseram-me que não era boa Fizeram alguma coisa Sei lá Tive alguma relação Às vezes também acontece Alguma relação As primeiras relações que temos Em que fui maltratada Foi uma relação abusiva Tudo isso tem imenso impacto Portanto Olhar para essas coisas É sempre muito importante Amizades tóxicas Amizades também Claro que sim Tantas vezes temos Fogo não é A adolescência Tive amigas péssimas E se calhar fui eu A amiga péssima às vezes Pois Certamente que fui Sobretudo numa altura Numa fase da vida Em que estamos todos Destrambulhados Sim que esta era maior também Eu que sou fixa Eu é que digo Que coisa mais fixa Tu não tens graça nenhuma Sim 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 Portanto Ah É que já não é a primeira vez Na penumbra Já não é a primeira vez Que ele aparece Já no do Diogo Faro Também foi dar aqui Um oizinho A janela Oizinho Portanto Estas são aquelas coisas Que às vezes se dizem Assim a ler uma revista Estou a ler a ativa E diz melhor Se tu autoestima Sei lá Faça exercício físico Isso tem uma correspondência real É assim O autocuidado Não é O autocuidado Tanto a nível de saúde mental Como saúde física Pode ter um impacto Sem dúvida Saúde física Porque tu libertando Mais serotoninas Mais endorfinas Sentindo-te melhor Com o teu corpo Não necessariamente Estar magra Mas o Sentires que fizeste Conseguiste Sobes três lances de escadas E não arfas Todas essas coisas Dão um boost Não é Pode ajudar A fazer Que também são coisas Que se lê muito nas revistas Fazer listagens Das coisas De que mais gostas em ti Do que é que são As tuas competências Das coisas boas Que as pessoas dizem sobre ti É assim Eu acho que São sempre ferramentas São um bocadinho mais muletas Do que propriamente Resolver mesmo É isso Pensos Isso Exatamente E podem ajudar nessa tomada de consciência Quantas vezes eu peço a alguém Consulta Faça-me Faça-me não Que eu normalmente não trato por você Faz-me uma lista É verdade Não trato Mas és amiga ou és psicólogo Quem és pouca vergonha Mas é assim Quem vem até mim Também já sabe mais ou menos De que é que a casa desta Exatamente Não sei se dizes pacientes não Eu não digo Vou-te explicar porquê É uma questão engraçada Nós no curso falávamos disso Porque tu tens a palavra paciente Tens a palavra utente Principalmente quando é em contexto hospitalar Ou centro de saúde E tens a palavra cliente E eu na altura achava cliente horrível Parecia-se uma prostituta Não é? Ou uma louvita Não sei porque é que eu fui para a prostituta Parecia-se uma prostituta Olha Joana Já me chamaram profissional do sexo Mas assim Dessa maneira Primeira vez Peço desculpa É mais tipo alternadeira É mais para a prostituta Tem que atender agora aqui um cliente Que horror Mas eu sentia que Agora perdi-me com a prostituta Eu sentia que cliente Era uma palavra muito comercial Sim sim Muito focada do dinheiro Do dinheiro Mas na verdade E depois foi essa a perspectiva que me deram Cliente que é a que eu agora mais uso No sentido de A pessoa tem um papel ativo Ela não é paciente no processo Ela não é passiva no processo Ela é um membro ativo E o principal Eu sou só facilitadora Eu não vou resolver a vida de ninguém Aliás a maior parte da terapia acontece fora dela É quando tu vais viver e aplicar ou não Vais voltas e vais contar o que se passou Exatamente Portanto eu geralmente uso Isto era só para te perguntar Se tinhas algum cliente assim Como disse Se trata de toda a gente por tudo Mas também não deve ser clientes de 70 anos Não, não Não porque como as pessoas também chegam Até mim através Ou do Instagram Ou do Voz de Cama Ou das vezes que eu vou à televisão Eu acho que se nota mais ou menos O meu tipo Uma área De abordagem De linguagem De imagem Todas essas coisas Atraem um tipo de pessoa E afastam outra Mas pronto Isto para dizer que Há coisas que se detectam Nestes exercícios Faz uma lista Faz uma lista E a pessoa diz-me assim Mas eu não sei uma única coisa Uma coisa boa Sobre ti Não sabe Não consegue dizer Isto é reflexo de uma vida inteira De autocrítica certamente E eu digo Ok, mas se eu te perguntasse as coisas que não gostas Infinito, não é? Portanto Às vezes estes exercícios de revista Não sendo a resolução do problema Ajudam em tomadas de consciência Que às vezes te podem levar Por exemplo À terapia Ou às resoluções eventualmente Portanto Terapia Sim Cuidares de ti também Olhaste para as coisas que são boas em ti também O que é que fazes bem O que é que aprendeste nesta relação Porque houve um término Mas com certeza Houve coisas que aprendeste Boas Boas E outras que também E ela fala disso aí, não é? Exatamente E coisas que não gostaste também Que não foram tão boas E que não queres repetir Ou seja Tirar de Eu gosto muito Lá está não sou freudiana Gosto muito das terapias narrativas Que é isto Em vez desta narrativa de Eu não valho nada E eu não presto E ele acabou comigo Porque eu sou assim O que é que estava de facto a acontecer O que é que também não era tão bom na pessoa Não é? O que é que tu aprendeste O que é que queres repetir O que é que não queres Para reescrever o guião Isso, exatamente E trazer para uma realidade Porque isto é um enviesamento total Quando eu começo no Porque eu não fui o suficiente Oh amiga Não é? Quer dizer Nós nunca somos suficientes Totalmente em nada Nunca estamos preparados Inteiramente em nada Portanto Faz uma terapiazinha E acho que esta seria mesmo A dica principal O autocuidado Acho que também ajuda imenso Rodeio de pessoas também Que te tragam esse Sim, às vezes o autocuidado Está bloqueado Por essas próprias Inseguranças Ou seja Não te sentes merecedora De autocuidado Mas isso trabalha-se Na terapia também Portanto é sempre o princípio Este podcast É só para A divulgação de terapia Não é nada É sempre para convencer Toda a gente A ir à terapia Mas eu acho Válido Sim, sim Exatamente Não, porque eu ia dizer Quando não está aqui Mais ninguém Depois tu ouves A gente se desbronca Eu sou um bocado assim Em relação ao autocuidado Que é Está subentendido Mesmo que seja De uma forma lá Muito escondida No fundo de mim Que eu não mereço Esse autocuidado E então Quando decido fazer Qualquer coisa do género Hoje estou-me a marimbar Para tudo Isto é assim Não é dito com esta convicção É tipo Hoje estou-me a marimbar Para tudo E vou ao cinema Sozinha Que loucura Quando estou a fazer isto Há-se uma série de coisas Que estão a ser caídas E que atrapam Atrapam Nem estás bem a desfrutar Não estou Porque há coisas Que me vão cair em cima A qualquer momento Sim, sim, sim E esta espécie de superstição É totalmente assente Nessa lógica de não merecimento É verdade Mas que se graças Só percebeste isso Mais tarde Não é? Claro A sensação já tinhas Porquê que isto não me está A saber assim tão bem É só nessa análise É isso que eu acho interessante Na terapia É tu descobris coisas Que sempre lá estiveram Mas não tinhas reparado nelas Estavam ali debaixo Do teu nariz Estamos aqui a ser luzes Para as pessoas Iluminando caminhos Espera, ainda antes De passarmos este e-mail Estavas a dizer há pouco Que às vezes temos dificuldade Em dizer coisas Em que somos boas E temos medo Que parecemos Que temos a mania E o que é que tu és boa? É escrever Eu já tinha ouvido Esta resposta antes Mas queria ouvir aqui Eu especializei-me só nisso E pronto É isso que eu faço depois Há aquela parte De ter que dizer As coisas que escrevi Mas isso é assim Uma espécie de acidente De percurso Mas é interessante Porque a tua resposta É Bom, faz sentido Também na maneira Como tu Te expões Ou não te expões Que é uma resposta Profissional Pois é Claro Que é só disso Que eu vim cá falar Pensas o quê? Estou aqui Só como cliente Lá está Depois quando formos almoçar Eu posso fazer outra resposta Mas eu percebo É uma resposta fácil para mim Confortável No sentido em que Eu sinto isto como verdadeiro Ou seja Isto não quer dizer Que tudo o que eu escrevo Açaia bem Quer dizer é que eu sei Como é que se faz Depois uns dias Achar melhor do que outros Mas é uma coisa Em que eu tenho confiança Talvez por já ter repetido Muitas vezes Já ter praticado muito É como se quer Perguntar a um futebolista O que é que faz? Jogar futebol Depois pode ter um jogo péssimo Mas ele sabe jogar futebol E para mim é isso E também claro Que nestas situações Me ajuda a ter uma resposta Para dar E a não ter que ir à tal lista Que para mim também Seria complicada de fazer É agora de outras coisas Em que eu sou realmente Muito boa A escrever Ok Aceitamos Resposta a aceita Obrigada É isso Ok Vamos a um outro e-mail Vamos Vamos a isto Isto é giro Vou passar a vir cá mais vezes A Inês Lobos com salvos Amou E disse que chamem-me Todas as semanas A gente depois pode ir rodando Vimos as três Vimos as três no dia Vimos a Ana também A Ana Galvão já esteve para vir Não sei o que é que se passou na vida Já esteve com a vida Pois foi Já acho que foi Com o seu ex-marido Iamos falar sobre o divórcio Até porque o deles é um bom exemplo De como é possível É isso Fazer amizade no divórcio Isso mesmo Ok vamos lá então Olá minhas queridas Fã declarada aqui Não perco um E estou a cruzar todos os dedinhos Para na próxima vez que ligar o Spotify Ouvir estas mesmas linhas Que estou a escrever Cá estamos nós Cá estamos nós E vamos a isto então Sou uma jovem empresária De 35 anos Casada há 6 E com uma filha linda de 3 Tudo corria bem Pessima idade 3 Epá é ótima É o mais novo que tem 3 Eu vai fazer 3 Eu agora acho ótima Mas se me perguntasse há 2 meses Achava péssima Pronto então eu estou uns meses atrás É isso Ok então 3 Tudo corria bem Até o momento em que criei a minha empresa E no fundo comecei a trabalhar 24x7 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 Porque é como falam os empresários Exatamente Exatamente Foi uma escolha consciente Despedi-me do trabalho em que estava E decidi criar o meu próprio negócio de catering By the way Podem ver umas comidinhas que a gente aceita Olha por acaso isso às vezes faz falta A gente está a aceitar Um negócio de catering que está a correr super bem Mas estou a começar a temer Que isso me leva à ruína Nomeadamente da minha saúde física e mental Além de ser uma sobrecarga imensa Sentir que há melhentas coisas Que tenho de assumir eu ou ninguém as fará A sobrecarga tem recaído Também sobre o meu marido Que tem assumido a parentalidade quase a 100% Obviamente que isto tem tido também impacto Na nossa relação Não só porque ele se sente injustiçado Por muito que queira o meu sucesso Mas porque o tempo para a relação tem ficado a zeros Mas se eu não tenho tempo nem para me coçar Quanto mais para a relação Sinto-me exausta Sinto-me exausta Ainda que realizada no meu trabalho Mas com muito medo De que esta minha escolha Me adoeça a mim A minha família e ao meu casamento Além disso E como tantas vezes vos ouço dizer Existe ainda a culpa Minha e da família Minha e da família e pessoas À minha volta Por enquanto mulher Estar a querer trabalhar muito A fazer dinheiro A ter sucesso E sentir-me realizada Se fosse um homem Acho que seria só normal Dicas, sugestões Estou por tudo Deem uma mão a esta vossa ouvinte Não quero abandonar um trabalho Que me está a fazer tão feliz Mas também não quero prejudicar Todo o resto que tanto amo Help Beijinhos e obrigada Pois é Joana Tu és a pessoa que mais faz coisas Ao mesmo tempo Eu enchei este e-mail Eu estava a ouvir e a pensar assim Elas inventaram isto Isto é só um caso fictício Porque acharam que ia encaixar Que nem uma luva em mim E de facto estava a enfiar a carapuça De várias maneiras Só não tens uma empresa de catering O que é uma pena É uma pena Não tenho jeito nenhum para isso Lá está Mas tens muito jeito para comer Tenho muito jeito para comer Aliás Nós costumamos encontrar-nos Em grandes almoçaradas Estou a estranhar esta mesa Não tem nada Não tem nada Uma pena Deviam ter contactado É só 20 anos Para experimentarmos o catering Que é tão bom Até acho que posso revelar O nome do nosso grupo de almoços Que é Como é que? Comusainas de forma geral Em geral Comusainas em geral Não sei porquê Acho que começámos por uma em particular E depois fomos para Comes e bebes em geral Que bom Sim, de facto Isso aprecio muito Mas eu não tenho nenhuma solução Porque eu estou mergulhada Exatamente no mesmo problema Da vossa ouvinte Com a diferença de eu não saber cozinhar Portanto lá está Só sei escrever O tempo que ela passa Não só a cozinhar Como a tratar de encomendas E de coisas certamente É o tempo que eu perco A ver coisas A escrever sobre coisas A trabalhar no fundo E trabalho de segunda à sexta E domingo Portanto sobra-me um sábado E sobra-me sempre também Essa culpa Só tenho um sábado Como é que é possível Depois os tais miúdos Reparem como eu falo Dos meus filhos Os tais miúdos Aqueles que vivem lá em casa Os meus inquilinos Mas o tal de dois anos e meio A caminho dos três Uma pressa que eles criam Mas ao mesmo tempo Assim um sentimento de Ah já faz isto E está a passar muito rápido E esse cara não estou a aproveitar bem E esse cara devia Depois aqueles pensamentos Assim super radicais Eu devia estar sempre em casa Sempre olhar para eles E depois ao fim de dez minutos Não eu odiaria isso Eu estou aqui com eles há dez minutos Já estou a ficar enervada É um equilíbrio muito difícil Concordo também com essa questão De ser um bocadinho diferente Vindo de uma mulher Ou de um homem Não que eu sinta muito isso No dia-a-dia Não sinto isso nem com a Daniel Nem com a Daniel Nem nada Mas a sociedade em geral Ainda questiona muito mais É como aquela história De vermos alguém Imagina um lançamento de um livro Ou um lançamento de um livro Da Ana Marco E de repente há uma pergunta Para a Ana Marco Então seu filho Com o que é que ficou Para estar aqui? Que eu acho que não se pergunta Muito aos homens Não é que isso Seja gravíssimo E altera a nossa vida Mas é um sinal É só um sinal De que ainda não é Completamente normal E assisto muitas vezes Mesmo entre amigos A ver assim Uma certa competição No casal Quem é que ganha mais E sinto-nos homens Uma estranheza Se for a mulher Que ganha mais Do que eles Quando eu penso assim E infelizmente Pensamos os dois lá em casa Isto é Estamos a contribuir Para um milheiro Que é igual Portanto É um bocado indiferente Quem é que põe mais Quem é que põe mais ou menos Depois possamos usufruir E ir ter umas boas férias Eu digo sempre Não me importava Adorava que o Daniel Fosse milionário Se ele puder tratar disso Agradeço imenso Mas eu não tenho De facto Estava a ouvir isso E estava a rever-me Muito na situação Porque é de facto Um equilíbrio difícil No caso dela E às vezes Um bocadinho no meu Uma certa dificuldade Em delegar Não percebo nada Do negócio dela Mas há muitas coisas Que às vezes me perguntam Então mas não podes ter ajuda A pessoas que façam por ti Pode haver um lado Um bocadinho obsessivo E controlador Do tem que ser eu a fazer Imagina Será que não há uma pessoa Que pode ouvir por ti Duas horas Da festa da TV E eu penso Não Porque Só eu detectarei o melhor Depois passam por menor Que para mim Era difícil Era super importante E se calhar Nosso ouvinte Já me estou apropriado Os vossos ouvintes Vai estar aqui Todas as semanas também Tem esta coisa De também só ela Que pode fazer E será que é mesmo assim Ou não Se cá não Se cá dá para te ligar Uma tarefa ou outra Eu diria que se calhar É a solução assim Mais óbvia Mas percebo que ela Tenha a mesma coisa que eu Ela pode dizer o mesmo Para como é que eu sei Depois que os risóis estão bons Exatamente É igual Só o produto é diferente Mas a sensação É capaz de ser a mesma E vim aqui E na esperança Que a Tânia Graça Tenha uma solução também Para a minha situação Eu ando à procura Há algum tempo E ainda não consigo Eu ainda tenho uma pergunta Além que é Tu dormes Joana? Muito pouco E faz muito mal E ao mesmo tempo Sou hipocondríaca E estou sempre a ler coisas Sobre como as pessoas Que dormem pouco Vão ter ataques de coração E às vezes estou a ler isso Numa hora em que já devia estar a dormir Era o que eu ia dizer Uma e meia da manhã Para que é que eu estou No telemóvel A ler um artigo Sobre pessoas que não dormem Eu podia estar a dormir Dorm muito pouco Olha e já percebi Que é a fonte De quase todos os meus problemas É dormir pouco Porque altera tudo Ou seja Ficas mais Com menos paciência Para as pessoas à tua volta Ficas com mais fome Tudo é mau Eu acho que só me apercebi Mais disso Mais do que fazendo manhãs Quando fui mãe E a privação de sono É hardcore Porque é um mal que nos faz Que quase não nos apercebemos Exatamente Porque nós estamos funcionais É isso Porque aprendemos a funcionar assim Exatamente Mas estamos a funcionar Se fôssemos um computador Estávamos tipo com 20% de bateria Já faz assim Com 20% de bateria no máximo E eu muitas vezes estou assim E é uma coisa Lá está Olha era uma resolução de ano novo Já vamos aqui A meio de março Ainda não consegui Mas continuo firme Nesse propósito Que era dormir mais Eu já nem vou ir dormir muito Era ter um horário Eu acho que isso pode fazer a diferença Não sei Tânia, tu que és entendida Ter uma hora para ir para a cama Eu tenho uma hora para acordar Esse horário eu tenho Que é às 6h15 Ter uma hora para ir dormir Porque não tenho E quando às vezes Se calhar consigo um brilhareto Num dia que vou às 10h30 Que para mim é uma loucura Mas hoje a seguir Vou às 2h da manhã Isto é meio caótico Ai senhora Até me dói Eu não te diria Eu sou uma ganda vetinha Sim Estás bem Sim, exatamente Mas se às tu durmo pouco Mas eu acho Tipo 2h da manhã Nem sei o que é isso Mas é horrível Tu às 2h da manhã Já estou a sofrer Ai não podia estar acordada Porque depois Vais para a cama ansiosa Porque já sabes Que vais dormir pouco E também já não dormes bem Aquelas horas E acordas tipo Mas identifiquei-me muito Quando ela diz Qualquer coisa do género Não, isto pode prejudicar a relação Mas qual relação Eu não tenho tempo Para me coçar Tempo para a relação E às vezes dou por mim A ter essas respostas Acho que agora consegui Também perceber-me disso E melhorar um bocadinho Mas às vezes o Daniel Vinha com uma conversa qualquer Às vezes era só conversa normal Mas não era isso Era só uma conversa E eu dei por mim Às vezes a dar respostas assim Tenho 5 minutos E pensei Isto não faz sentido Ah, tipo reunião Parece que estou no balcão Da loja de cidadão Mas estou tão estressada Com coisas que ainda tenho Por fazer naquele dia Não sei o que A Cristina que chorou Durante 15 minutos Lembras-te desse episódio Em que tu dizes Eu agora vou chorar Chorei ali durante 15 minutos Lá está Porque a Cristina Tem 5 minutos Tem o mesmo problema que eu Vocês têm tanto em comum É verdade Joana Nós podemos ser amigas A Cristina é que não quer Mas podíamos mesmo E eu gosto dela Estou sempre a dizer isto Se as pessoas acham que é gostar Mas gosto mesmo Lá está Cristina é outra pessoa Ocupadíssima E que às vezes também sinto Mais, um bocadinho mais Não digo que seja mais criticada Por ter mulher Porque acho que é criticada Muitas vezes pelas coisas que diz Ou que faz Mas há sempre também Aquele lado meio estranheza Do Porquê é que ela se meteu nisto? Porquê é que ela não teve Só casada com casinhas Que estavam tão bem E ter mais filhos E ficar em casa Acho que ainda há sempre Um lugar És mais facilmente avaliada Como uma cabra Quando trabalhas muito Ganhas dinheiro E descuras supostamente A tua vida familiar Sim, no homem É mais um estereótipo normal Sim, é o normal É o provedor Sim, sim, sim O tipo de negócios Que fica até mais tarde Com a secretária Isso era tudo normal Que horror Mas era visto como normal Sim, sim, sim Mas eu identifiquei-me com essa dúvida Às vezes tenho esta sensação Que nem tenho tempo Para me coçar Como é que alguém está A pedir mais uma coisa extra Não vou conseguir É uma sobrecarga constante E apercebi-me disso Quando é essas respostas ridículas Que é? Conta-me essa história Mas cinco minutos Muito engraçado Posso voltar agora Para o que estava a fazer Mas como é que se contraria Esse ciclo? Porque é um ciclo Que nos engola E sobretudo quando se tem Profissões expostas publicamente E criativas E que implicam Uma grande observação Constante do mundo Porque é o que alimenta Também o teu trabalho Como é que depois Se criasse um contraciclo Em relação a isso? Acho que ainda não criei O contraciclo Vou tentando criar Assim umas sessões E eu acho que Há um lado De organização Que tem que haver Assim um bocadinho Lá está É como ter 15 minutos Para explorar Não é isso Mas é Se eu tenho o sábado livre O sábado tem que Ou seja Também não é Torná-lo uma programação louca Sábado vamos ter que aproveitar tudo E às 7 da manhã Estamos na praia E depois vai precisar Porque o teu lazer Também é uma fonte de estresse Claro É tentar interromper um bocadinho Essa coisa do estresse E ao sábado ser um dia normal E não estar muito estressada Com o facto de domingo Já ir trabalhar Etc Não é muito fácil E também ouvir as pessoas à volta Naquela coisa que nem sequer Lá está Tens os 5 minutos E não estás a ouvir O que os outros têm para te dizer E também as reclamações do outro Não é que está lá Não tem culpa de repente Teres entrado assim num trebulhão Acho que às vezes ouvir o outro E no caso dela Que fala do marido Ouvir o que é que ele pensa disto Ela diz que ele está um bocadinho irritado Agora de ter que fazer tudo Sim, injustiçado Porque de repente Se calhar a vida era diferente E sobrou para ele Uma série de tarefas E tentar Mesmo não estando lá Participar É um bocadinho Esta questão dos domingos Eu ir trabalhar E o Daniel ficar em casa Com dois loucos à solta E eu não estou lá E nunca houve assim Uma reclamação Embora eu perceba Que seja uma chatice No fundo tem ali O fim de semana cortado a meio Mas eu tento também Dar ideias do que podem fazer Mesmo não estando lá Porque se fosse ao contrário E quando é Eu tenho ainda mais dificuldades Do que ele Em ficar só com os dois Porque eles respeitam muito menos E ainda são mais selvagens Selvagens Ele diz faz isto Ou seja É um bocadinho aquele trabalho de equipa Mesmo quando um dos membros da equipa Não está presente Eles não querem ir dormir O que é que eu faço Ele fala Olha eu costumo fazer assim E eu tento Portanto eles podem ter Essa entre a ajuda Mesmo ela não estando tão presente E se calhar ouvir um bocadinho Quais são as queixas dele E que maneira é que isso se pode resolver Sabendo que a resolução nunca pode ser Então vou fechar a empresa Pronto está feito E se há aquela solução Que parecia mais fácil Mas depois traria Vou ficar em casa Só olhar para eles Exatamente É preciso que não haja rancor Porque senão essa comunicação Esse trabalho de equipa desaparece Não é? Porque eu e mesmo assim É isso que ele começar a sentir-se Muito injustiçado E se for uma coisa Mesmo grave para ele E que está a condicionar a vida dele Também vai dar Não dá mau resultado para o lado dela Dá para o dele E a coisa também acaba na mesma Eu acho que os psicólogos Respondem sempre É preciso a comunicação Comunicação Mas que ajuda ajuda, não é? Dizeste aqui um monte de coisas Que eu tinha notadas Na verdade Pronto É verdade Não, não estou Não estou calma Mas vou elaborar Não é? Esta questão de Comunicação sem dúvida Já lá vamos Mas a delegação de tarefas É algo essencial Não só em casais Que estão em sobrecarga Mas de uma forma geral Só que geralmente São as pessoas com perfis Mais obsessivos de facto Que têm mais dificuldade Em fazer isto Porque sentem que Nenhuma das tarefas Vai ser feita Nem é que tu faças melhor Que toda a gente Mas é que vais fazer Exatamente como tu queres E ninguém fará Exatamente como tu queres E no teu caso Percebo Porque aquele detalhe Pode ser difícil de Agora É muito importante Delegar mesmo No sentido que Ok Se calhar não consigo Delegar Ouvir a festa da TV Que tem duas horas Mas se calhar O podcast da Miss Fit Se calhar o podcast da Miss Fit Ou o podcast Digam-lhe outros ótimos Que vocês gostam muito Ah, eu ouço todos os podcasts Pronto Já vamos aparecer Nas histórias da Miss Fit Que temos referido Miss Fit Que eu ia comentar Que ouvíamos sempre É verdade Pronto Se calhar Dá-te cá vir um dia Olha, estás a ver Já foi mencionada antes E trazer o marido Tem que ser Porque eles têm muitas discussões De casal Portanto Se calhar Há um podcast Que sendo longo Mas não sendo uma coisa Com a imagem Sendo uma coisa Mais simples de analisar Se calhar Do alguém Que eu sei que tem Um estilo de humor No teu caso Um sentido Muito semelhante ao meu Então, por favor Tira-me aqui o melhor Claro Eu não estou a dizer Que isto é impossível Claro Até porque uma pessoa Dizera Não posso delegar Lá está Há tal ideia De eu sou tão bom Que eu não posso Ninguém vai fazer como eu Há muita esta Eu percebo que isso está Um bocadinho implícito E é óbvio Se nós olharmos Para grandes programas De televisão Aliás Não temos que olhar Para um grande Podemos olhar Para um pequenino Aqui em Portugal Que é precisamente Todos os domingos Na SIC Do Ricardo Arus Pereira Ele próprio fez esse trabalho De conseguir delegar Algumas coisas Ele participa Em todo o processo Ou seja Nós não escrevemos para ele Escrevemos com ele Ele faz sempre questão De dizer isso Porque é verdade De facto Ele está sentado ao computador E nós estamos Os sete à volta dele E estamos a construir O guião em voz alta Portanto ele não é uma pessoa Que recebe um texto Que depois vai ler Mas no fundo Houve mini tarefas Que pelo caminho Delegou E ainda bem Para a sua sanidade mental Não está ele a ver É Joana Mas ele já tem quase 50 Eu acho que vou chegar lá Um dia vou chegar a esta À sensatez Que tem o Ricardo Exatamente Ele não pode estar sete horas A ver um canal Da Assembleia da República Se calhar vamos dividir por todos E cada um Vê uma hora e meia Não pensando sempre O meu colega vai perder ali Aquela parte Que era mesmo importante No fundo é um exercício De confiarmos uns nos outros E o resultado final Aparentemente está bom Portanto eu percebo E consigo olhar para os outros Com sensatez E perceber que eles estão a fazer Uma coisa mais acertada Do que eu Mas pronto É um trabalho Eu não consigo De hoje para amanhã dizer Não, não, não É difícil E essa desconstrução Desse traço mais Mais obsessivo Mais controlador É um trabalho também Porque é isso Porque se eu não As pessoas que têm Uma tendência mais controladora Vamos dizer assim Existe um grande receio De Às vezes um receio Meio irracional Se não for eu O que é que vai acontecer Até aquelas pessoas Que têm rituais obsessivos Existe Não é aqui o caso Mas tenho que fazer Sempre isto desta maneira Porque se eu não fizer O quê? Isso até no trabalho No trabalho doméstico No cuidar dos filhos Exatamente E aí mais uma vez Às vezes as mulheres As principais culpadas Do seu próprio problema Que é vou fazer eu Porque ele vai fazer mal Às vezes passando Atestados de estupidez Aos seus maridos Que se calhar Se tivessem a oportunidade De fazer até fariam bem E isso foi uma conclusão Que eu cheguei com o Daniel E digo-lhe várias vezes E gosto sempre De elogiar publicamente No fundo A vida aconteceu assim Porque ele antes Trabalhava muito mais Do que eu Era um bocadinho ao contrário E com os horários Mesmo complicados De chegar a casa muito tarde E eu acabava por ter que fazer tudo Sem ter grande jeito E agora que ele tem Um bocadinho mais de tempo Não tendo muito E faz coisas que antes não fazia Descobrimos os dois Com grande espanto Que ele tem muito mais jeito Do que eu Para quase todas Seja para as crianças Seja para a cozinha Ele só não tinha tido A oportunidade ainda Não tinha tido a oportunidade De brilhar nessas tarefas Ele continua a não adorar Portanto também não é Não lhe passa pela cabeça Ficar 24 horas por dia A fazer isso Mas isto deu-nos a oportunidade De descobrir um talento Que não sabíamos que ele tinha Star quality Completamente E com crianças A mim deixa-me com inveja E às vezes um pouco deprimida Enquanto mãe Porque tem muito mais talento Para quase todas as tarefas Da paternidade Tu quiseste muito ser mãe, Joana Ou foi-se uma coisa Olha, estamos aqui Não, eu antigamente Achava que não queria Mas depois acabei por querer E a primeira sensação que tive Quando nasceu o Xavier Que é o meu filho mais velho Foi Ah, se eu soubesse que era tão fixe Tinha-se tido mais cedo Não que tenha tido muito tarde Mas tinha 30 anos E pensava Isto aos 25 já era espetacular Até porque Como a Ana sabe Que já nos conhecemos há muitos anos Eu tenho uma vida Que é muito adaptável A criança Agora não tanto por causa do trabalho Mas os meus horários sempre foram Não gostar de sair à noite Estar de acordar cedo Ou seja É verdade Se eu tivesse tido filhos aos 25 Isso não mudaria assim tanto A minha realidade Porque eu sempre fui um bocadinho Bicho do mato E gostava de estar em casa com eles Portanto tive esse lado Até de pena Era uma coisa que eu não sabia Que ia gostar tanto Agora Se tenho pouquíssimo jeito Tenho Gosto muito Que engraçado Mas não tenho jeito nenhum Aquelas tarefas Que normalmente as mães É que sabem Não sei o quê O Daniel é muito melhor Em quase todas A vesti-los Essas delegas melhor Essas sentes que delegas Mais facilmente Estas delegas melhor Não é delegar É uma impossibilidade Eu entro às 7 da manhã Na rádio Eu não posso estar de manhã Ou seja Deixo roupas preparadas E tal Mas depois não estou no processo E nas poucas vezes em que estou É uma bandalheira É uma bandalheira Eu penso assim Agora Imagina Em janeiro tirei uns tempos da rádio Para descansar Lá está Que também acho que é uma coisa Que pode ser útil E que para ouvinte É arranjar períodos Em que para mesmo E desliga Se calhar a empresa Não pode fechar Mas lá está Pode delegar E estar lá outra pessoa E quando fiz isso Eu disse Isto em janeiro é que vai ser Eu de manhã Mãe vai levar-vos à escola Vai ser espetacular Ao fim de um dia Já queria fazer uma estátua A Daniela E dizer-lhe Como é que fazes isto de manhã Que isto é caótico Não é? Eles têm muitas vontades Não se querem vestir Depois um não quer comer Chegámos todos os dias Atrasados à escola Uma vergonha Uau Ele chega sempre ali À hora que é para chegar Hora certa O primeiro a entrar Eu sempre em último Eles um com um sapato Já não está calçado Outros sapatos trocados Já tinha gritado com os dois Já super agastado E despenteado As pessoas olharem para mim E vejo nos olhos delas Que estão a pensar Isto corre muito melhor Quando é o pai E pronto Tenho que reconhecer É uma incompetência que tenho Não incompetência Ao ponto de lhes deixar Que aconteça alguma coisa Não precisamos chamar A CPXJ Mas que não Eu dou-lhes bem Dou-lhes tudo na mesma Só que não é tão bem E eles às vezes dizem Ai o pai faz isto melhor O pai é que lava a cabeça bem Ah no outro dia Há dar-lhes comida Olha lá vai buscar Há dar-lhes comida E o Xavier assim Ele nem se apercebe Do que está a dizer Ou então apercebe É mesmo tramado Diz-me assim O pai quando nos dá o almoço Já tem os pratinhos Todos preparados Nós estamos a comer a sopa E já temos aqui ao lado A comida e a fruta E eu Pois é O pai é muito melhor Para a próxima almoça com ele Passivo agressividade Ele vai para a atrapia Queixar-se disto Vai-me atrapia Mais tarde Queixar-se Deste sarcástico Ele na verdade foi o primeiro A ser passivo ou agressivo Sim é verdade Sim mas quem é o adulto da relação Não é Só porque tem 6 anos Agora vão-nos culpar o menino Quer dizer Já tenho dado para perceber Enfim Ah que bom Mas olha uma coisa Joana Que é assim Faças o que fizeres Vais sempre ser a culpada Porque as mães vão ser sempre Pronto É verdade Sabes Quando nós vamos para a atrapia Não vale a pena Mas eu assumo já a minha culpa E sei que sim Sou de facto Se formos analisar aqui Numa competição Inexistente de pais Que és meio de competitiva Também sou Também sou E custa-me Tenho mal a perder Mas eu já perdi de goleada Na competição dos pais É melhor pai do que eu sou mãe Sou uma mãe pouco talentosa Esforçada E que gostas muito Tenho amor para dar Se tenho jeito De facto não tenho Do amor de forma desajeitada Mas amorosa Porque há aquelas pessoas Que nasceram para ser mãe Vocês não sentem isso? São super competentes Enquanto mães Arranjam tudo E as opções Pelas programadas Fico confusa com essas pessoas Às vezes também Eu não sou essa pessoa Mas tem jeito Eu acho que até Estás que descobriu um talento Se cá não sabia que tinha Mas era um talento Imagina para brincar Mas nem esse eu tenho Brincar com os filhos dos outros Nem esse eu tenho Fico muito enervada Com as brincadeiras Estupidez Essa brincadeira tem algum jeito Ir às reuniões de pais Não sei o que Essa parte adulta De ser mãe Organizar coisas Já não Não Isso não está Realmente em mim Mas Lembra-se É um ótimo trabalho Nas palavras imortais De um psicólogo Que eu ouvi uma vez Não tens de ser A melhor mãe do mundo Só tens de ser Uma mãe suficientemente boa Eu tenho uma caneca Com Com essa frase Com essa frase Tenho duas canecas Uma diz Mãe mais suficientemente Boa do mundo E pai mais suficientemente Bom do mundo Isso é muito estímulo Eu sou suficientemente Menos É o suficiente menos Exato Mas ainda estou no suficiente Não estou com negativa Por exemplo Há coisas que eu sei Imagina se for preciso Isso é outra coisa Há tantas Estamos aqui a esquecer Ouvinte no meio disto Mas ela fala também De afetar o resto Da vida familiar E eu acho que há coisas Depois tens um bocadinho Que tornar prioridade Eu chego ali A uma altura Ou do Natal Ou de Junho Estou logo na escola A perguntar quais são As datas das festas Daquelas coisas Se eu sei que faltar Para mim podia ser Uma coisa de menos importância Para ele é a coisa Mais importante do mundo Estou ali meses a ensaiar Para um teatro Que vão fazer no Natal Eu quero ver Quero estar na primeira fila Até para se estiver na segunda Já não vejo nada Mas é não deixar De repente o trabalho Contamine tudo Tem que haver um momento Em que pões travão E diz Não, isto é mais importante Seja isso Seja levá-lo ao médico Não podes deixar Que o trabalho Seja uma coisa Que se sobrepõe a tudo E que é tão importante Que tu nunca podes faltar Claro que é importante Mas de vez em quando Vais ter que faltar E seja para isto Seja para um dia Combinar Ela combinar com o seu marido E nem os dois A um sítio qualquer Ela não esperar Por essas urgências Ou seja Encarar essas urgências Por isso na agenda Como uma urgência É urgente este mês E passar um fim de semana Fora com ele Exato É muito fácil Quando fazemos coisas Quando somos CEOs Sempre CEO Das empresas de catering Sentirmos que Se não for eu Ninguém vai fazer Não vai acontecer Isso é altamente Sobrecarregante E é muito fácil Nesta linha De não Tem que ser eu Tem que ser eu E estás ali E entras num ramo-ramo gigante Em que não consegues sair Portanto Sem dúvida Que Mesmo que haja um dia Que o teu catering Não sai tão bom Se calhar Isso vale a pena Para a tua saúde mental Sobre o que é que é a vida Não é? Quer dizer Por muito que o trabalho Possa ser uma fonte De realização muito grande E que é E é bom que seja Na verdade Para quem vê dessa forma Mas O que é que levamos realmente? Não é? As relações Os momentos felizes E todas essas coisas Não acontecem Só no trabalho Portanto Priorizar Sem dúvida Priorizar Eu na verdade Vou quase parafrasear-te Joana Estiveste ótima Eu tirei o PHD Estiveste ótima Ontem à tarde Exato Ela preparou-se Eu mandei-lhe previamente Ela sabe tudo Mentira Foi um assunto confortável Porque estou mergulhada Nesses assuntos há alguns anos E portanto tenho tido tempo Para estudar na primeira pessoa Nessa parte empírica toda Está lá De colocar como prioridade Não só a família E o casal Mas é ela própria Ok Se não quiseres colocar Tanto a ti própria Está bem A gente entende Ah sim Quer dizer Também era bom Também fala aí Da saúde física e mental Ou seja Quase aqui pode-se ter Um esgotamento Uma coisa assim E de facto aí É capaz de ajudar Mais uma vez Ou seja A terapia Seja ir correr Fazer um exercício Qualquer que ela goste Seja fazer yoga Ou o que for Se calhar também Devia incluir isso Um bocadinho Como prioridade No calendário Sem dúvida Como quem tem Uma casa Uma consulta Ela ter essa consciência É quase como se estivesse A ver o esgotamento Ali ao longe A chegar Sim Quando eu digo A gente entende Não é no sentido Faz isto É que geralmente A pessoa com quem Nós mais temos facilidade Em falhar É connosco Se eu olhar para a minha agenda Todos os compromissos Que eu tenho com alguém Com outras pessoas Aliás por isso é que Arranjei um PT para treinar Porque se fosse um compromisso Só comigo Muito mais Ainda por cima de manhã Falharia redondamente Todas as vezes Agora assim como é Com outra pessoa Ou seja Quando eu digo A gente entende É nesse sentido É tão mais fácil Falharmos connosco Mas tenta não falhar contigo Sim, mas quer arranjar um truque assim Marcar uma aula de qualquer coisa Com outra pessoa Que ela goste de fazer com outra pessoa E que obrigue a ir E por isso um carinho Lá está Voltamos outra vez À organização Mas que eu acho Que para quem tem pouco tempo É útil Ter isso tudo organizado Saber que Às 11 horas da manhã Das terças-feiras Vou estar ali E isso permite-me Que depois quando vem o trabalho Assim em avalanche Diga Até esta hora não posso Sim, não posso Exato Sim, colocar-nos na agenda A nós e à relação Nós já falámos aqui Até muitas vezes Do agendamento do sexo Que é uma coisa Que as pessoas ficam sempre Que horror Eu quero agendar sexo Pois gente Mas é muito fácil Num casamento de muitos anos Em que mil coisas acontecem De repente Dás por ti Passou um mês Passaram dois Passou um ano É muito fácil E esta ideia do agendamento Parece meio estranha E pouco espontânea Mas a verdade é que O desejo sexual Já falámos isto Tantas vezes aqui Tende a ser cada vez Menos espontâneo E cada vez mais responsivo Ou seja O que acontece Porque eu Portanto Deliberadamente Penso Não, eu não estou Cheia de vontade Mas eu vou Envolver-me nisto Porque eu sei que é bom E vai-nos fazer bem Até pode acontecer Se calhar ao contrário Primeiro marcas E depois assim Mais facilmente Aparecerás espontaneamente Noutro dia qualquer Já é sugestivo Porque vais pensando sobre isso Até vais trocando Uma mensagenzinha Outraculã Ou seja Alimentas também A tua fantasia O erotismo E portanto Esse agendamento Que parece muito pouco giro Quando nós agendamos férias Nós estamos num cheat Até que se até lá chegar Às vezes depois não são tão boas Como o próprio Por acaso é verdade É como o sexo também É tal igual Às vezes Vamos fazer assim Vamos fazer assar Chegamos lá Foi só o normal Baixe o pijama polar Nós agora temos esta Que é Baixe o pijaminho a polar Porque também está frio Não descalcei a meia Nem nada Pronto Mas o agendamento De nós Da relação É extremamente importante E o que falavas Da comunicação aberta também Porque Se há coisa que ajuda muito Nestas situações É sentirmos a empatia E a compreensão do outro E mesmo que tu não tenhas já Resoluções para tudo O que está a incomodá-lo Só o facto De parares Para ouvir Atentamente Olha O que é que te está a incomodar E eu percebo que esteja Porque ela tem esta consciência Que está a ser Uma sobrecarga para ele Que está a ser difícil para ele Que além de se sentir Ausente como mãe Sente como esposa Esposa é uma palavra ótima Esposa Exatamente Ou seja Abrir esse canal de comunicação Para também tentarem os dois Através dessa Sim até porque ele provavelmente Também não Como não está na cabeça dela Não sabe as coisas Que ela própria senta Eu acho que às vezes A visão de quem está de fora Ela está ali na boa vida Toda ali no catering Na maior Adorar Enriquecer É uma loucura E às vezes pode não estar a perceber Da tensão Que ela sente Na ansiedade Ou seja Ela se lhe falar disso Se calhar também Ele vai ser mais compreensivo E não vai ter Se calhar aquela visão De ela Se fosse para mim Deixou-me aqui com os miúdos E está numa vida espetacular Se calhar ela também Partilhar as coisas Mas mais na vida dela Porque mal, mal Era ela não ter consciência De nada disto Isso é que era péssimo Sim, sim, sim Agora se ela tem essa consciência Agora precisa de ser Primeira vulnerável o suficiente Para falar disso com ele Isso É fácil também às vezes Pois, pois Porque essa atitude É qual a relação Nem tenho tempo Para me coçar É uma atitude Que se for tida Sem essa consciência De que está a pôr em risco A relação O seu autocuidado A sua saúde mental E etc É uma atitude Bastante merdosa Mas é um tempo técnico É um tempo técnico Mas eu sinto Que ela tem essa consciência E esta linha É meio em desabafo Conosco Exato E entre nós O que eu vou dizer É sem essa consciência Esse tipo de linguagem De Não tenho tempo para isso Elas são jantar Mas estás a passar Mas ao mesmo tempo Para seguir Pensa Não, eu de facto Devia ter tempo para isto É um bocadinho Aquela imagem Que a Ana dava há pouco Ela vê Onde é que este caminho Vai dar Isso só vem De uma pessoa consciente Nem sequer estava a pensar Ela vê que aquilo Pode descambar lá ao fundo E está a tentar Desviar-se agora E acho que pode conseguir Vai super a tempo Claro que sim Super a tempo Sim Comunicação aberta Acolhimento Desse sentimento De injustiça do outro Falares também Dos teus medos Porque ela diz Eu tenho medo Que isto acabe Com a minha relação E com a minha família Então ela alterava o negócio E para um daqueles negócios Que algumas tias têm agora Algumas tias saudáveis Que é do Jum Intermitente Fazem-se umas marmitas Mas coisas muito Aquilo é triste É uns chumos Uns palitos E uns ovos cozidos Se ela alterar para isso Vai ter muito menos trabalho Se calhar ganha ainda mais dinheiro Porque as pessoas Quando estão naquela fixação De emagrecer Estão dispostas a tudo E ficam mais tempo livre Para a relação É uma ideia que eu deixo Alternativa Tu ouviste a música Que elas cantaram Salada Salada Esqueço o bifinho Eu vou-te dizer Marco-me desculpe Mas neste momento É essa a letra É essa a letra Para sempre Já não consegues dizer social Lembrei-me por causa Dos ovos cozidos Porque ela vai Sempre que vai almoçar Com os amigos Leva os seus ovos cozidos Já está Mas imagina Um catering bom Daquele mesmo saboroso Com empadas E não sei o que Dá muito mais trabalho Fazer do que só cozer ovos Então não é Também eu cozo Converter um negócio Também pode ser uma Se tudo o resto falhar Se tudo o resto falhar Exato Um ovo cozido Tem que estar no ponto É verdade É verdade Eu não como a gema Não Do cozido não Não tem graça É muito Tem que estar mal cozida Tens que cozer só 5 minutos Para ficar com aquele amarelo vivo Talvez Te vou tentar Muito giro este momento de conversa É desculpa Temos que acabar Temos que acabar Oh não Pronto é isto Mas é isso Comunicação Delegar Teres tempo para ti Agendares-te a ti E a relação A ti principalmente Para que depois também Tudo o resto possa correr É isso E é isto E é isto Joana Isto foi incrível Pois foi Muito rápido Não é Tens que voltar E dizia ela que não tinha nada para dizer Aliás todas as vezes que eu falava com ela sobre isto Tipo a uma da manhã E ela respondia-me Quando entrava no outro dia Próxima vez que isso acontecer E ela Vai dormir Vai dormir E ela dizia-me Pois mas eu não tenho nada para dizer Claro que tens Pois é verdade Olha arranjei Tive que me safar Agora estava aqui Que é que não ia ficar calada Não Não ia fazer uma coisa dessas Mas eu preferia Assim Temos que comer no almoço Está bem Mais à vontade de sentar a gravar E a comer E a comer E a comer claro Eu não como carne Eu sou dessas Eu estou habituada É na Galvão Mas compreendemos aí Também não vai ser ovos cozidos certamente Mas comes peixe Às vezes Então num dia desse Num dia de loucura Que te apeteça comer O sushizinho Arrebota o meu coração O sushizinho Somos todas fãs Está bom Está combinado Fica aqui Obrigada pelo convite E vocês continuem Obrigada Joana Continuem a enviar os vossos mails Para vós de cama ArrobaRTP.pt Pode ser que vos calhe Uma senadora da vida Como Joana Marques A ajudar a responder Aos vossos problemas Cola da vida Como Fred Canticaste Eu adoro a Tânia Que ela é uma especialista Ela lembra-se de coisas Que eu não sei É uma espécie de canon Do extremamente desagradável Eu peço imensa Desculpa Mas eu sou fanática O que é que eu posso dizer? Sou de poucas coisas na vida Vou-te dizer Joana Obrigada É forró Extremamente desagradável Exatamente Sou ótima a saber dos dois É verdade E até para a semana Beijinhos Estaremos de volta Beijinhos Beijinhos